Três pessoas ao mesmo tempo. Boa. Encontrei. João Pinto. Vai pensar que o nome dele era Juca. Não é João Pinto. Não, mano, tipo, as pessoas chamam-me Juca. Depois eu aceito. Tá bem. Vai aceitar, vai. Vai me deixar nos pedidos e eu vou remover o pedido. É que eu tenho um pouco os seguidores. Eu não tenho 10 mil. Ou estás a rezar, mas mal me seguiste a seguir-te de volta. Por isso não venhas. Claro. Deixa-me sentir o lado. Deixa-me sentir de novo. Claro que... Porra, uma pessoa... Uma pessoa que... Da maneira que foi querida e não sei o quê. Você se não seguisse de volta... Meu Deus. Era só o teu ego... Lá em cima. Só isso. Uma pessoa que falou... Nós temos que ver... A Diana é muito linda, não sei... Olha... Eu... Elogei tanto ela... Que eu acho que o ego dela naquela live... Estava não sei aonde. Depois ela ligou a câmera e... Ah, Diana! Olha, Diana, vou levar-me um iPad. Pra quê? Tá vendo? Vocês é que são ricos. Eu não tenho iPad. Sei lá. Às vezes fica só no telemóvel. Depois começas a mexer no iPad... E tu beijos assim. Por que é que não trouxe um iPad? Também. Mas já queres ficar para casa então? Tu é que sabes o que é que és fazer? Oh! A esta hora não vamos fazer nada de jeito. O máximo que podemos fazer é vir para aqui ver um filme ou assim. Eu também não posso... Não posso reclamar. Que não tenho iPad. É tão. O tamanho da televisão que eu estou no quarto já chega. Não, mas... Eu acho que eu vou... Mas se eu comprei o iPad mesmo por causa da Universidade? Porque aquilo parece que não. Mas dá bué da jeito tipo... Dá bué, foda. Não sei porquê. Mas acho que eu vou vender tipo uma PC. Não. Mas... Não vou juntar dinheiro para comprar um iPad. Por fácil. Eu tinha um iPad. Eu parti com a minha irmã quando eu ainda morava em Angola. E tipo... Mas... Mas tu não... Não vendas o PC porque hoje em dia eu arrependo um bué. Eu também arrependo um bué. É tipo tipo... Sabe o que eu não vou vender o PC? Porque eu ando a fazer música e ainda por cima é Macbook. Estás a ver? É. Oh pá. Eu tipo vejo na Uni e muitas vezes tenho que pedir tipo as minhas colegas o PC. Para conseguir fazer words e assim. É como eu. E aí eu tenho um teclado. Mesmo assim tipo esquece. Eu vou vender televisão para comprar iPad. Mano. Eu vou vender televisão para comprar iPad. Socorro. Mas eu acho que este é o momento perfeito para eu desligar. Eu quero tirar a maquilhagem e comer alguma coisa. Ok? Ok. O que você respondeu? Ah? Mano. Eu vou desligar a live. Ah ok. Ok. Tá? Tá bom. Diana. Você já alguma coisa? Sim. Eu vou tipo despachar-me e já te diga alguma coisa. Então vá. Até já. Tá. Tchau tchau. 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 a bola, esse tio. Chat, que hago? Me hago café hoje ou não? É que não sei. Não sei se me apetece muito um café. Está detenido a lá... Está meu irmão jogando ao Fortnite, que ayer clasificou um torneio e hoje está também jogando um torneio, mas sim, tem canal, mas não streamea. As sete. Estou pensando em que não vou parar. Como? Eu sou um rato. Se me apetece o meu irmão. Café com hielo, sim. Mas não sei se me apetece, café. O sea... É que estou muito cheia ainda da pasta, tio. Me ha matado essa pasta. Está muito boa, mas me ha cheia muito, porque é patata e cheia muito. Muito obrigada por as rosas. As coisas essas, eu acho que se me caem. Obrigada. �. Muito obrigada por a O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui. Faz aqui. Faz café com a boca. Sempre operativo. Tengo aqui o meu basto. Os gnocchi os passariais a um tapete ou algo. O que é onde os meto? Os pongo em este bol. Os que sobram. Os pongo a olla para alagar. E o deixo na nevera. Ou deixariais fora? Si, se lhe han puesto. Dale, uh. Eso. O deixariais na nevera chat ou deixariais a temperatura? Tambien. Está rosa a la olla. Não sei como. Isso que é? É pasta de la Barbie que eu fiz em directo. É gnocchi com salsa de remolacha. De remolacha. E era uma receta de Tik Tok. E quedava rosa. E pois a temos feito em directo. Agora, depois, o limpo. Porque senão se queda a la olla pegada. Con a salsa esta. É. Vale, o deixaria assim na água. Já estamos mal con as modas. Que está boa, eh? Mira, aqui me sobra uma. Espera. É. Que asco. Não sei que empecé este tiktok porque, aunque no lo creas que tiktok es perturbador, porque en los vídeos que hacen repiten una y otra vez la misma frase muestran. Espera que eu digo de broma lo de NPC. Ya lo sé. Si a mi me salen lo de esto que dicen. Oh! Gracias por las rosas. E me quedan a hacer gestos por donaciones. Eu lo de NPC lo digo de broma. Porque eu sempre me digo que soy un NPC. Pero de broma. Si. Ha quedado muy rosa. Pero es que si tu miras la receta de Tik Tok. Está así el color. Ya verás. Busca pasta de la Barbie. E te sale así el color. E me ha sobrado. Y esto pues a la nevera. No mejor. Para que no se ponga malo. Que si. Yo he comido esto. Y lo he puesto con queso. Y así decorado con espinaca. Y queda muy bonito. Y una vez. Si. Fui a ver la peli. Vale. Vamos a ponerlo. En la nevera. Seguro. A ver. Yo supongo. Para que no se ponga malo. Ahí. Y para. Y se han quedado ahí. Las remolachas. Le han enseñado antes. Mira que cosa. Alentera. Saludos. Chile. Y tengo esto aquí aún. Un poco ahora. Luego lo ordenaré bien. Eu sempre tomo café por as tardes. Ah, disse que não, porque estou volvendo a tomar café. E agora não sei se vou fazer um café ou não, porque estou um pouco... Eu tenho aqui um vaso. Mas não me apetece, na verdade. É que a pasta esta ainda está cheia. E agora não. Barça, melhor. Este é de Barcelona ou de Bolívia. Sim, é do Starbucks, o Barça. Tenho a caixa aí também. Mas é que custa um pouco de ferrar. É que sempre vou ao Starbucks. Tenho uma obsessão bastante grande. Então, comprei o Barça e dei meus cafés aqui. Este me acaba da leite de almendras. Não sei que com o café, a leite de almendras, não. A mí o melhor é com a leite de avena. E hielo. Buenas. Fumando, bebendo, estando fingendo que... Que eu fico no, caralho, 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 caralho. Não, não tenho um servinho. Não, não tenho um servinho. Não tenho um servinho. Não, não tenho um servinho. Sim, eu sou muito random, mami. Obrigado. Já estou. Da letra de Llobregat de Barcelona. Hostia, quanto tempo llevo de stream, tio. Llevo 4 horas. É uma broma. Que? Que? É que tenho 23 horas. Que 3 horas, 3 horas 50. Que? Como está? Wala. Wala. Como é que me passa tanto rápido o tempo? É que claro, depois estaria a cocinar e tudo. Que cambiaria. Na 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 na. Como tu con 18 anos já estás a cocinar, e aos 18 anos nem sabia freir un huevo, te lo juro. E eu recién aprendi aos 21 anos a fazer algo na cocina. Então... Hostia. E é que sempre me gusta muito cocinar. Hostia, a veces sí. Ikea tiene temões. Son las 5. No, estou lendo todo o rato. Não sei se vou ir, Mariona. É que... Quero ir, pero me dá per... Eu creo que não iré. Não quero que salga de fiesta. Tio, estou tope de reforme, te. Lo he dicho. É como... A ver, que está bien salir. Agora me vou volver anti-fiesta, no? No, é broma. Me gusta muito salir. Mas é que, tio... Mmm... Não sei. Sabes? Mas eu, quando salgo de fiesta, não me como a ninguém. Que faz desde o verano passado que não me lío com ninguém. Não me gusta liarme com gente de fiesta. Ou seja... Não é que não me guste, mas é que... Para que me lío com alguém, me tem que gostar muito. Se não, não me lío com ninguém. Te lo juro. Eu, quando salgo... Não me gosto de liar com ninguém. Te lo prometo. Me lío com duas pessoas. E já está. E a última vez foi... Casi o verano passado. Era o verano passado. Olá, boa noite. Não, perfeccionista, não. Mas me lío com alguém. E se me lío com alguém, tem que ser alguém que de verdade me guste. E que senta algo por essa pessoa. E claro, como que também... Para que me guste alguém, de verdade, é complicado. Bom... Good morning. Mas não sei. Não tenho a necessidade de liarme. Tampouco. Quando salgo, pois... Não sei. É que estou muito... E... Agora já, com o vaso que le ar転... Mas não sei mais... Não sei... Cada vez e mais pouco se separou... Olha você que sofreu. Se solte ver. Pronto. Quando vou fazer... Eu vou 원ar para fazer outra aplicência.